Hoje a gente vai falar sobre fofura, bem que poderia ser sobre a minha filha, a Serena, porque realmente é uma fofura e eu tô dando um jeito aqui de enfiar ela no vídeo. Mas não é sobre isso não, a gente vai falar sobre o Salgadinho Fofura, que é uma marca fabricada pela Pepsi Company que tá no Brasil desde 1987. Eu não sei se você também tem essa dúvida, mas eu recebo diversas mensagens, quase que toda semana eu recebo mensagem de alguém perguntando sobre o Salgadinho Fofura, especialmente sobre o sabor churrasco. Então eu entrei em contato com a Pepsi Company, que é a fabricante aí do Fofura, e perguntei, só que eles também não tinham a resposta de bate-pronto, então este vídeo aqui foi um trabalho de 15 dias de espera. Após 15 dias, eles disseram que confirmaram, inclusive, com os fornecedores de insumos deles, a gente tá falando aqui do aromatizante de churrasco, também do aromatizante de cebola, então eu vou falar aqui sobre todos os sabores do Fofura, quais são veganos e quais não são, tá? Anota aí. Vamos começar pelo queijo palito, esse sabor, ele não é vegano, já vou dizer de cara, eu não vou fazer aquela brincadeira aqui do é vegano ou não é, eu vou tentar fazer um vídeo rápido, tá? Então este daí não é vegano mesmo, tem queijo. Aí tem um salgadinho deles, do Fofura, que é mix, então esse também não é porque tem salgadinhos misturados ali, talvez até tenha um ou outro no meio ali que seja vegano, mas o mix também, o pacote mix não é vegano. Aí vem o requeijão, também não é vegano, infelizmente. Vem cebola, aí esse também não é vegano, acabei fazendo a brincadeira. Este daí tem soro de leite, tá? Ele não tem nada de queijo efetivamente, mas tem derivado de leite também, então não é vegano. O sabor presunto não é vegano também, então você já deve estar deduzindo que nenhum é, né? Mas calma. Neste salgadinho, o preparado sabor presunto, de fato, tem derivados animais ali, então não é vegano. Agora, o sabor churrasco não tem problema, esse daí é vegano mesmo. Então que todo mundo falava que o Fofura churrasco é vegano e tal, então isso é verdade mesmo. Eu já vi em vários grupos do Facebook e tá correto. A Pepsi Company me respondeu com todas as letras assim, ó. O sabor churrasco não contém ingredientes de origem animal. Simples assim, eles foram bem assertivos na resposta. Lamentavelmente não estão sendo tão assertivos nos outros sabores, né? Tipo o sabor cebola, sabe? Pelo menos esse, sabe? O queijo também. Dá pra fazer todos esses sabores de forma vegana, mas enfim, de qualquer maneira, eles foram bem confiáveis, assim, na forma de responder. Então eu posso dizer aqui pra vocês que o sabor churrasco não tem nada de origem animal. E essa marca tem no Brasil inteiro, né? Eu até fui a um supermercado aqui da minha cidade procurar pra trazer no vídeo aqui pra experimentar, mas não achei no primeiro supermercado e falei, ah, não vou em vários não. É fofura, né? Tem em todo lugar aí, a gente vê isso aí, né? Tão comum. Então eu experimentar um salgadinho aqui não ia mudar tanto o vídeo. E se você gostou dele, do vídeo, por favor curta e inscreva-se aqui no canal também. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.